O Tarcísio eu acho que é um cara diferente. Sim, sim. Talvez seria interessante ter uma pessoa diferente dessa. O cara nunca foi político. Sim, técnico, né? Nunca foi político de cargo, mas sempre viveu a vida pública. Às vezes, um cara que viveu por trás dos bastidores, ele conhece muito mais do que o cara que é um político. Você vê, aqui a mídia, grande mídia, não divulga, obviamente não vai divulgar mais o que ele fez de transposição de Rilson Francis, Asfalto Transamazônica, aquela região lá pra cima. O ministério que ele ocupou é extremamente importante, sem dúvida. Então, pra ocupar um ministério desse, eu não acredito que o cara seja um cara ruim.